É muito easy! Eu gravei essa barbeta e vou mostrar, mano. Vai, vai! Pega! É engraçado a realização do Archi. Tem um meio Reinhardt jogando com essa bosta. Vai! Tem uma riddle lá em cima! Tem uma riddle lá em cima! Tem essa porra aqui! Já tirei! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Ah, puta, puta! Opa! Me hackeado, me hackeado! Boa! Vem caçudo! Vem caçudo! Tem uma postura ali! Apagando, ó, tem teleporte! Tem teleporte, tem teleporte! Eu tô avisando que eu vou usar o meu teleporte! Puro! 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 Eu tô perdido, cara! Já era! Puro! Pham寿 se me dado um pro laterzinho aqui! Puro! 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 Hora! Sraki. Heart rate's down! Ah, pula! Voei, voei! Ó, eu vou dar uma janela pra Wither pescar, velho! Vou ficando velho! Eu vou cair agora, eu tava me passando Tune útil, tune útil Ah não, por que que ela virou mano? Lá tá no banco Lá tá no banco Lá tá no banco e virou pô E aí que acabou um tiro E aí que o macaco Matei um vídeo Me ajuda com o cordão, me ajuda com o cordão pô Boa Ah berda Lá o ídolo, lá o ídolo tá em mim Lá o ídolo tá lá no cordão Peguei É só o ídolo Pera aí, pera aí Pera aí Boa garoto Pera aí Boa Vem dormir aqui em cima Gente, domina onde meu Deus Vem no avião Tunei lag Boa Porra sapana Ah meu irmão Não tá pura não é Eu tô morto Não tô mais não Obrigado Tem um maco aí na carga Tem um maco aí na carga Tunei Tunei Ó o que a gente atrás Tunei, tunei 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 Patou todo mundo MED MED Vem com a pega O bagulho da sombra aqui ó Aí, isso aí Tunei Dá pra entender nela Tunei 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 Pego o Rog! Não, meu Deus, meu Deus! Eu e o Shulife já volto, né? Que legal de Kana aqui! Boa! Tô fulido, tô fulido! O Gamer tá pegando em vocês aí, no Shield? Rodehroga com um de life! Rodehroga com um de life! Boa, boa, bate em meta! Vai! Boa! 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 O Shield está pegando em vocês, né? Boa! 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 Boa, garoto! Pega o macaco. Ele é um 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 macaco. Tem macaco literalmente agora. Macaco. Macaco aqui. Mas fica a vida porra. Tô fodido cara. Vamos lá comer, tá? Me dá aqui. Tô esperando acabar ou isso? Acabando porra. Saiu cara. Vamos lá esse macaco. Vamos lá esse macaco. Vamos lá esse macaco. Caraca. Caraca. Nossa. Oh que carai. Lembra de mim. Cadê o que? Cadê o que? Caraca. Oh. No. What the fuck. Oh massa esse chute do macaco. Estão chavas. É muito easy. Tô ligado chavas. Eu gravei essa barbica. Eu vou cortar. Oh.